Nós já vamos colocar imagens no ar A minha sorte é que você é quem vai tratar desse assunto E eu explico porque a minha sorte Você é pai, você é um jornalista conceituado, respeitado E às vezes é melhor a gente ser infantil nas palavras do que grotesco com elas Nós vamos falar de duas crianças Uma tem 13 anos de idade e a outra tem menos de 13 anos de idade O que é que infelizmente aconteceu, Didio? Pop, existe a cidade de Nortelã, interior do estado de Mato Grosso Onde o boletim de ocorrência acabou sendo confeccionado E a polícia militar acabou recebendo o chamado de dois pais O pai e a mãe, né? Um casal que chamou a polícia E acabou aí comunicando de que o filho de 8 anos de idade teria sido violentado Uma conjunção carnal Fala de sangue, do estupro praticado E o acusado, um adolescente de 13 anos de idade Sempre quando há situações com essa natureza Ou com a narrativa dessa forma Procuramos saber onde está a veracidade dos fatos Se procede, se há possibilidade Se o exame será realizado Ou se há um acompanhamento psicossocial Até mesmo aí da rede de proteção Que é o conselho tutelar da cidade onde aconteceu o fato Então, diante disso, nós conversamos aí com o Tenente Coronel Maruilhas Que delicadamente pediu para que pudéssemos tomar muito cuidado Com aquilo que foi narrado Porque se trata de uma infração praticada E que cabe a especializada na região Contar toda a história, Popó Parabéns, Didio É isso aí Play neles A história que queremos contar se trata de uma história pesada Que foi registrada no município de Nortelândia Interior do estado do Mato Grosso Envolvendo duas crianças Um tem oito anos de idade A outra já é um adolescente de treze anos de idade De acordo com a Polícia Militar do município de Nortelândia É uma senhora que é mãe da vítima Ela acabou solicitando a presença da Polícia Militar Porque seu filho de oito anos de idade Já havia alguns dias dizendo que o bumbum dele estaria doendo Que perguntou ao filho o que tinha acontecido E o filho disse Não é nada não, mãe É apenas a cueca E alguns dias já não queria ir mais para casa sozinho O filho relatou ao pai que o vizinho de treze anos de idade Havia mexido no bumbum dele E que via sair do sangue Diante do exposto Foi encaminhado a parte para a Delegacia de Polícia Civil de Arenápolis Onde ambas as partes terão que ser investigadas pela Delegacia de Polícia Civil Ou até mesmo um acompanhamento psicossocial com essa gravidade que ali foi registrada A polícia não pode divulgar o nome do acusado Se trata do menor de idade De treze anos ele ainda é considerado aí uma criança Porque tem menor de 14 anos de idade Há um acompanhamento por parte do Conselho Tutelar Um trabalho psicossocial Os exames que são realizados E uma criança de 8 anos que fica com o psicológico abalado Sendo assim a polícia militar fez o seu trabalho E agora cabe a polícia judiciária civil da cidade de Nortelândia Esclarecer, elucidar ou indiciar ou tomar atitude Diante de um fato Que dentro de uma cidade tão pequena Isso é muito pesado Na data de ontem nossa guarnição de Nortelândia Recebeu um chamado para atendimento de uma ocorrência de natureza de estupro Foi constatado através da versão contada pela vítima Uma criança de 8 anos Que teria informado ao seu pai O vizinho com a outra criança de 13 anos Teria mexido em suas partes íntimas Foram encaminhados para a delegacia Para que pudesse ser apurado o fato com mais precisão A vítima já vinha queixando alguns dias De dores nas partes íntimas Quando questionado desconversava Mas infelizmente houve essa revelação na data de ontem E diante desses fatos Encaminhamos todos para a delegacia Para apuração dos fatos com maior brevidade Aproveitamos a oportunidade para estar orientando Você pai, você mãe Sempre procure conversar muito com seu filho Explicar que certas partes do corpo Não devem ser tocadas por ninguém E quando houver algo nesse sentido Que ele venha o mais rápido possível Trazer essa informação para os adultos Para alguém de confiança Para que seja tomada as providências cabíveis E que não deixe chegar em ações mais delituosas Então converse muito com seus filhos Explique os limites Que se devem se ter Ao tocar nas partes íntimas Do seu corpo Para que outras situações como essa Sejam evitadas Com imagens de Eron Viegas Giovanni Júnior Aconteceu Está na tela Coronel Mário, muito obrigado O senhor trazer mais informações Para a matéria que o Didio produziu, tá?